O que é isso? Não, não é para descobrir. Toma, toma, toma essa menina. Toma, toma essa menina. Toma, toma essa menina. Toma, toma essa menina. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Chega do céu da papai. A mamãe chegou. Que delícia. Está chorando de emoção. Até o Frodo está cantando. Está chorando de emoção. Meu amor. Me lembrei da Vanessa agora. Que alegria. Que alegria. Meu menino. Que alegria. Minha mãe chegou. E o meu abraço. Agora vamos trocar. Agora vai com a mamãe. E a música que nós ensaiamos. Vai lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Olhe, olhe, olhe. Olá. Chegaram do Canadá. Olhe, olhe, olhe.